Ora muito boa tarde pessoal sejam então muito bem vindos aqui ao canal PsyDrive com vocês para mais um vídeo aqui um pequeno, decidi gravar aqui um pequeno vídeo ao Bitcoin exatamente por uma curiosidade que eu partilhei no meu último vídeo há duas semanas atrás portanto é agora próximo de fazer duas semanas, nós estávamos aqui nesta canal, estamos no grau semanal na Bitstamp, mas nós estávamos aqui e então eu partilhei com vocês uma ferramenta curiosa que é esta ferramentazinha aqui que vocês veem aqui, portanto chama-se Cyclic Lines, vocês podem encontrar esta ferramenta para quem não viu o meu último vídeo passar a explicar, podem encontrá-la aqui. Vocês veem aqui onde está o Cypher Pattern, onde estão os padrões e esta ferramenta aqui Cyclic Lines, portanto as linhas cíclicas e isto são nada mais nada menos que ciclos de mercado e nós estamos aqui a falar, eu estou a mostrar Bitcoin porque Bitcoin é um ativo que se movimenta bem em ciclos de mercado, tem feito uns ciclos engraçados, então queria partilhar com vocês aqui a minha ideia, vejam bem uma coisa, nós aqui iniciamos, portanto eu inicio a minha ferramenta aqui, eu vou tirar a ferramenta para vos mostrar como é que eu faço, portanto clicando na ferramenta eu vou a candle, vou onde eu quero iniciar, portanto eu quero iniciar no nosso site 2017, até o nosso logo de 2018, ok, então nós criamos ciclos de mercado, então no último vídeo disse que aqui é o ponto zero, aqui nós, o que é que nos acontece aqui neste ponto, nós temos aqui o fundo do Bitcoin, portanto aqui fazemos o fundo do Bitcoin, o mercado arranca, nós o que é que acontece, em 2019, o que é que temos em dezembro de 2019, passado um ano, portanto isto cada período aqui tem 200 e qualquer coisa dias, portanto estamos a falar mais ou menos de próximo de um ano, ou sensivelmente, estamos a falar em semanas, portanto está com 52 semanas, praticamente um ano, entre períodos, o que é que acontece, nós aqui criamos um ponto intermédio, estão a ver que aqui temos um SFP, para quem já sabe o que é o SFP, estão a ver aqui, onde eu tenho o cursor, só pôr aqui uma linha, aqui fizemos um SFP, e o preço teve aqui um bounce, estão a ver aqui, o preço bem abaixo, apanhou liquidez e subiu, portanto aqui tivemos mesmo o ciclo no meio, ou seja, na semana em que fizemos o ponto intermédio, o mercado na semana a seguir bem abaixo ganhou força e começou-se a movimentar, portanto logo passado, na semana a seguir ao ciclo tivemos um movimento bullish, independentemente depois se caímos ou não, aqui tivemos um movimento bullish de iniciação na semana de 16 de dezembro, estão a ver aqui em baixo na data, entre 16 e 23 tivemos aqui um movimento bullish, logo a seguir ao ciclo, o que é que nós tivemos aqui, no primeiro ciclo, logo a seguir ao fundo, nós tivemos o primeiro candle bullish, logo a seguir ao ciclo, então o que é que nos acontece ontem, ou esta semana, não é ontem, peço desculpa, a semana passada e esta semana, exatamente o mesmo, nós furamos o topo, buscamos liquidez, descemos ligeiramente, já muita gente pensava, ok, então vamos por aí por aí abaixo, o preço fez aqui uma candle de iniciação e hoje, ou esta semana, principalmente hoje, vumba, e vai por ali acima, testou aqui um ponto algorítmico simétrico e temos aqui mais algumas linhas que para mim são referentes a cruzamentos com estas linhas do do fork, que tenho aqui utilizado o fork regular no grau semanal, portanto estão a ver aqui que esta casualidade, isto não é casualidade, isto são ciclos de mercado e estão a ver como o mercado se move em ciclos e há sempre uma reação relevante a cada ciclo. Eu já tive aqui a experimentar até outras coisas, mas estão a ver que aqui não há muito que se possa dizer, talvez nós pudéssemos fazer aqui um teste, só um teste a título curiosidade, por exemplo, este máximo aqui, vamos pôr aqui este máximo, é este máximo, portanto aqui, vamos mudar isto aqui para outra cor, vamos pôr aqui de azul, só a título de curiosidade, e nós ainda não temos mais nenhum ciclo, portanto este período aqui equivalente há uns quantos anos, bem mais do que um ano, portanto temos aqui isto equivalente a 221 semanas, portanto ainda bastante longe de voltarmos a fazer, irá se comportar algures algures aqui em 2022, de janeiro de 2022, dezembro de 2021 quero dizer, portanto algures em dezembro 2021, vamos ver o que é que isto irá acontecer nesta altura, poderemos ter aqui alguma reação interessante, aqui tivemos um máximo, depois tivemos um próximo máximo, quem nos diz a nós que nós não poderemos ter aqui para o fim do ano que vem, todo aqui este movimento e termos aqui o preço cá em cima no novo máximo, é uma possibilidade, só mesmo uma curiosidade pessoal, isto não é uma certeza absoluta, nem é estar aqui com especulações, simplesmente alguma, vou mostrar aqui a minha ideia, como eu vejo o ciclo do Bitcoin e alguns pontos que eu acho interessantes, mas pronto, este ponto aqui eu acho que é bastante relevante e então nós temos que ter isto em consideração, que aqui, não é, tivemos aqui a candle, fizemos aqui uma pinbar bullish e o preço, boom, vai ele no semanal para aí acima e eu acredito que ele vai vir aqui acima facilmente aos 23.600, tocar no topo do fork, nós temos aqui o mínimo, ele aqui passou quase a rejada, fez aqui o retest do fork e então eu acredito que ele vá vir aqui ao extremo, portanto extremo a extremo e depois então aí iremos ver sim a retração do BTC, eu não acredito que o BTC vá retrair antes de pelo menos chegar aqui acima, nesta zona aqui que eu tenho a sinalada vermelho, vamos ver como é que furar aqui, como é que reais, mas ainda tem muito pano para mangas, estamos a ver no semanal, mas eu acredito sim que possa vir aqui muito bem aos 23, próximo dos 24, antes sim de então furar ou de então ter uma retração significativa. Portanto, isto é só a mesma minha ideia, a análise ficou só, foi só mesmo para isto, pessoal, o vídeo foi só mesmo para vos mostrar esta curiosidade aqui a nível do ciclo de mercado, nada de mais, este vídeo vai ficar por aqui, bastante curto, temos também aqui outra situação que eu vos posso mostrar aqui, onde é que está aqui o Object Tree, mostrando aqui o Fib Time também, o Fib Time também vem daqui, aqui, portanto temos aqui o Fib Time, que vem daqui deste topo, este Bottom, bem este topo e dá-nos aqui um ciclo, aqui o primeiro ciclo, portanto isto é Golden Zones, que temos aqui, portanto a primeira dá-nos aqui, aqui nesta data aqui de Março 21, portanto eu acredito que o preço poderá de certa forma pivotar aqui em cima, nesta zona aqui dentro desta box, portanto estão a ver, a minha ideia será o preço poder fazer todo este movimento de subida nos próximos 3 meses, portanto temos quase praticamente no final do ano, nos próximos 3 meses, então entre Março e Abril do ano que vem, vermos o preço a ter alguma reação quando entrar nesta zona aqui. portanto estão a ver, eu uso duas ferramentas a nível de, peço desculpa, uma chamada telefónica, portanto como eu estava a dizer, eu acredito que dentro deste Cycles o preço poderá ter alguma reação, portanto pivotar aqui e então dentro deste ponto cair. portanto uma vez são duas ferramentas distintas, uma ferramenta, uma ferramenta é esta, como já é o Cyclic Lines, portanto as linhas cíclicas, e a outra ferramenta é daqui, é o Necalanda aqui, está aqui o Trend Based Fib Time, portanto é esta aqui, que é esta ferramenta que aparece aqui, em que vocês traçam 3 pontos do topo ao bottom, portanto do máximo relativo ao mínimo relativo ao máximo interno, e então agora estamos a fazer aqui um máximo externo, eu acredito que possa ter alguma influência no preço, dentro desta zona aqui, portanto tomem atenção, isto, eu aqui até tenho marcado 065, 070, se não estou em erro, 065, 0786, sem qualquer coisa, mas pronto, está dentro da Google, a zona 065, 0786, sem qualquer coisa que eu marquei aqui. Para dar um bocadinho mais rumo, eu acredito que, para dar um bocadinho mais de espaço, eu acredito que os próximos 3 meses sejam relativamente interessantes para o BTC e até lá seja uma subida, não digo constante, porque não é constante, mas é uma subida gradual, com algumas zonas de conciliação, a fim de fazer aqui o término desta onda, então, se calhar que terá 1, 2, 3, retração para uma 4, depois talvez termine a uma 5, ok pessoal? Pronto, este vídeo fica por aqui, foi só esta pequena curiosidade que eu vi e quis partilhar com vocês, uma semana de análise muito detalhada, fica por aqui, desejo a todos excelente continuação de semana, e boas treitas pessoal, vemos no próximo vídeo.